Até o final de dezembro, os 32 postos de saúde em Itabuna irão realizar o teste rápido para detecção de doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV. De acordo com o Centro de Referência, Prevenção e Tratamento, o objetivo é ampliar o diagnóstico das doenças. Atualmente, o teste rápido é realizado em 10 unidades básicas de saúde, o que tem ajudado a acelerar o tratamento em portadores do vírus HIV. Até julho, 54 novos casos foram diagnosticados. A coordenadora do CERPAT explica que a pessoa é encaminhada imediatamente para o tratamento, assim que o resultado do teste dá positivo. Aqui ela tem toda a assistência com equipe multiprofissional, então ela é encaminhada para o acompanhamento psicológico, para ser social, se for necessário, para passar pelo médico que vai fazer a prescrição, se ela já deve iniciar o uso do antirretroviral ou não, que também é algo opcional, o médico orienta sobre o tratamento, como é que é feito. Ela tem toda essa orientação e ela iniciando o tratamento, esse acompanhamento e o uso do medicamento, ela pega o medicamento aqui mesmo no centro, porque nós temos o serviço de farmácia e ela faz todos os exames de acompanhamento também. Então essa pessoa tem que fazer o exame de CD4 de carga viral para acompanhar como está se comportando esse vírus no organismo e esse acompanhamento todo é feito aqui no centro. Então nós temos todo esse suporte, além do suporte psicológico, suporte médico, odontológico, que também nós temos o gabinete odontológico, então nós temos todo esse acompanhamento aqui no próprio centro. Itabuna continua em segundo lugar no ranking dos municípios com maior número de notificações de AIDS. Foram 132 casos de janeiro até agosto. Esse número que Itabuna apresenta não é só de pessoas de Itabuna. São pessoas diagnosticadas em Itabuna, mas de municípios de residência que podem ser os outros 22 municípios, por exemplo, que nós acompanhamos e outros que não sejam também desse município do entorno de Itabuna. Mas Itabuna é o município segundo o maior número de casos, depois de Salvador, em número de casos diagnosticados, mas lembrando que 50% desses casos são de Itabuna e outros 50% desses outros municípios. Infelizmente as pessoas ainda têm muito medo com o resultado que possa ter desse teste. Mas o que nós orientamos é que, no caso do HIV, quanto mais rápido a pessoa souber, quanto mais rápido ela for diagnosticada, mais rápido ela pode iniciar o tratamento, ela pode iniciar esse acompanhamento. E para ajudar nisso nós fazemos essas campanhas fora, para que as pessoas que não queiram vir no centro, não queiram ir na unidade de saúde, elas participem dessas campanhas, nos mutirões, nas campanhas que nós fazemos fora da unidade. Mas existe ainda a resistência por medo, por medo do resultado principalmente.